É dessa maneira que o Rio de Janeiro está se preparando para receber você no próximo ano de braços abertos. Com esses braços abertos como o Cristo Redentor, no ófono do Popo Amado, a gente quer acolher muito bem. Então não deixe de participar. Próximo ano, julho de 2013, Jornada Mundial da Juventude. O maior encontro de jovens da planeta com a presença do Papa Bento XVI. É o Rio de Janeiro que te acolhe, é o Cristo Redentor que te abraça.